E que a guilhama vai dele, é barita lavar, é barita lavar E da sítica montana e da pepa razvita-se E canina, barita lavar Odmikiele e dosendinica Pozdravljava a moa do docemejso Doceži de istravi, va prekraso moa do docemejso E aí E aí o que a gente faz um abraço o que a gente ama ouviu 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 Música 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 Música